Ele não veio, ele me deixou sozinho, abandonado, como que ele foi capaz, ele nem me avisou que não viria, agora eu vou ter que ficar aqui, até o final, sozinho, com quem que eu vou beber água e bater um papo, enquanto eu vou no bebedouro, com ninguém, tô sozinho, pra quem que eu vou olhar pro lado e fazer aquela brincadeira chata, quando o pastor diz, olha pro lado e fale com seu irmão, mas ele não está aqui, ele me deixou sozinho.